Foi sepultado na manhã dessa quinta-feira, no distrito de Santa Efigênia, zona rural de Caratinga, o mineiro Celso Gleidon, dias de 38 anos, que morreu em um acidente de carro na Rota 495 em Massachusetts, nos Estados Unidos. O acidente aconteceu no último dia 2 deste mês. Ele era morador de Dom Modesto, distrito de Caratinga, e estava com outros três mineiros quando o acidente aconteceu. É isso que aparece na imagem. Segundo informações de uma testemunha, a caminhonete em que ele estava foi atingida na traseira por um carro dirigido por uma americana de 26 anos. Após a colisão, o veículo capotou e bateu em uma árvore. Gente, e é uma tristeza, né? O pessoal vai lá tentar o sonho americano, assim chamado, né? Sonho americano. Aqui na região leste tem muito isso, né? Especialmente aqui o governador Vladares. Aí a família está esperando a pessoa voltar próspera, né? Com histórias para contar, com dólares, com conhecimento da vida estadunidense. Aí volta é um corpo, né? Para ser sepultado. Meu Deus! É.